E aí pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão ver esse vídeo Pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês aí, é um pouco de cada vídeo que eu fiz no decorrer da semana Espero que vocês gostem dos trechinhos dos vídeos que o canal postou aqui na semana Espero que vocês gostem, peço a todos vocês aí que compartilhem para mais pessoas Bom final de semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser Vai aí rapaz E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.